Alô, salvações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente ao exame de admissão de Química UM-2022. Subscreva o seu canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Importa-me salientar que em Moçambique fui o primeiro convite de YouTube resolvendo os ames de admissão de Química no país e os ames de admissão de Química UM. Para si que duvida, recomendo que pesquise pelos mecanismos de busca ao YouTube atendendo a comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos necessariamente. Bom, qual é o essencial sua forma a selecionar questão para o vídeo? Ajustando a imagem... Bom, tem-se-se o exame de admissão de Química UM-2022. Necessariamente. Bom, indo para a questão... Indo para a questão 18. 18. O produto de solubilidade de fosfato de chumbo é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 32. Calcule a solubilidade em mol por litro e em grama por litro. Massas atômicas de grama por mol. Tem-se dados adicionais de fosfato de chumbo. 107 fósforo de 31 oxigênio de 16. E tem-se a raiz a quinta de 15 sobre 1.08 igual a 1,7. Bom, antes do possível comportamento, recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente. Antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E recomendo que revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, a sua forma a solucionar a questão 18 necessariamente é que pretende saber a solubilidade em mol por litro e em grama por litro, tendo em conta a solubilidade do fosfato de chumbo fornecido no problema necessariamente. Bom, neste caso, o problema facilitou-se inclusive em termos de valores para o cálculo. Outência que raiz a quinta de 15 sobre 1.08, que corresponde a 1,7 necessariamente. Então, aqui estão 18. Então, neste caso, bom, ajustando a imagem, tem-se fosfato de chumbo. Neste caso, a solução é uma coisa, tem-se a que dissociar-se, que é separar-se e unizar-se com a presença de cargas. Neste caso, terei 2 mais, mais fosfato, anião fosfato, necessariamente. Então, 2, neste caso, 3. A medida que formam-se as suas eões, tendo-se a partir dos eões, os eões entre si, reagem-se a formar o fosfato de chumbo. Bom, constante produto de solubilidade fornecida, neste caso, é igual a 1.08. 1,5 vezes 10 elevado a, necessariamente, menos 32. Bom, constante produto de solubilidade, neste caso, será igual para o processo. Então, a concentração dos eões que constituem o fosfato, apoia-se a dissociar-se e ionizar-se a solução aquosa. Então, neste caso, terei a concentração de cation chumbo, 2 mais, elevado a seu respectivo coeficiente de tico-metro. Concentração de anião fosfato, elevado a seu respectivo coeficiente de tico-metro, necessariamente. Bom, sedentar solubilidade, necessariamente, apesar de que uma determinada substância tem em dissolver-se em um determinado solvente a determinada temperatura e pressão. E, neste caso, solubilidade, inclusive, é igual à concentração. Depois, tem-se a onidade de concentração. Então, o que significa que a solubilidade de fosfato de chumbo será igual à sua concentração. Então, o que significa, neste caso, bom, achando as incógnitas, a concentração de chumbo, o cation chumbo, no processo, então, terei cation chumbo, 2 mais, igual a, neste caso, porcos, tem-se uma mole de fosfato de chumbo e tem-se 3 moles de cation chumbo. Então, em solubilidade, em determinada solubilidade, que é, inclusive, igual à concentração, então, qual será para a concentração do cation chumbo. Então, neste caso, terei 3 vezes a concentração do sal que originou. necessariamente, inclusive, para a concentração do aneão fosfato. Então, neste caso, seria igual a 2 vezes a concentração do aneão fosfato. Necessariamente. Bom, substituindo no processo, na expressão da constante de proteção do lento, então, terei constante de produto de solubilidade, igual a, neste caso, a concentração, 3 vezes a concentração do fosfato de chumbo. Então, o cation chumbo, então, inclusive, elevado a 3. Então, vezes a concentração do aneão fosfato, então, que é 3 vezes a concentração, perdão, perdão, 2 vezes a concentração do fosfato de chumbo. Necessariamente. Então, tem-se elevado a 2, então, inclusive, ao quadrado. O que significa, neste caso, que a constante do produto de solubilidade, será igual a, bom, 3 ao cubo, então, será 27. Então, concentração do fosfato de chumbo, ao cubo. E, 2 ao quadrado, então, 4. Então, esta é a concentração do fosfato de chumbo. Necessariamente. Bom, neste caso, 27 vezes 4, 7 vezes 4, 28. Então, 8 vão 2, 4 vezes 2, 8 mais 2, é 10, então, 108. Então, vezes a concentração do fosfato de chumbo. Necessariamente. Bom, 3, neste caso, mais 2, então, neste caso, será 5. Então, a constante do produto de solubilidade é fornecida de problema. Neste caso, então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 32. Então, igual a 108, vezes, a concentração, neste caso, do fosfato de chumbo. Aqui, então. E, neste caso, a linha com que está, é a concentração com a concentração de fosfato de chumbo. Então, com a concentração do fosfato de chumbo. Seria igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 32. Então, sobre 108. Então, elevado a 1 sobre 5. Ou raiz aqui, então. Necessariamente. Bom, há uma indicação do iniciado que refere-se à raiz da quinta de 15 sobre 1,08 que refere-se igual a 1,7. Há uma indicação, uma informação adicional e facilitada para o cálculo sem uso de máquina, inclusive. Então, neste caso, eu terei a concentração do fosfato de chumbo. Neste caso, é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 1. Então, mesmo que 1,5 vezes 10 elevado a menos 32. Então, sobre 108. Então, elevado a 1 sobre 5. O raiz aqui, tá. Então, neste caso, seria igual a concentração de fosfato de chumbo. A 15. E, neste caso, inclusive, 108 é o único que eu colocar 1,08. Então, o elevado a 0,08 vezes 10 elevado a menos... Perdão, elevado a 2. Então, neste caso, terei 108. Isso é o mesmo. Então, igual a 15 vezes 10 elevado... Neste caso, será menos 1, menos 32, menos 33. Menos 33 sobre 1,08. Menos 33, mais menos 2, então, menos 35. 1 sobre 5, que inclusive a raiz aqui, então, igual a 15 sobre 1,08 elevado a 1 sobre 5. Que, inclusive, aqui posso dizer 10 elevado a menos 35 elevado a 1 sobre 5. Necessariamente. Necessariamente. Então, neste caso, terei 15 sobre 1,08 do problema, inclusive a raiz. Ou seja, raiz aqui está de 15 sobre 1,08 igual a 1,07. Então, eu mesmo, neste caso. Então, 15 sobre 1,08 elevado a 1 sobre 5. Então, 1,07. Facilitado. Então, 10 vezes 10 elevado a... Neste caso, tem 1 sobre 5. Ou seja, 10 elevado a menos 35 elevado a 1 sobre 5. Isto também me quer dizer menos 35 vezes 1 sobre 5, necessariamente. E que será igual a 1,07 vezes 10 elevado a menos 35 dividido por 5. O qual é o número que multiplicado por 5, dará 35 ou 7. Então, neste caso, será menos 7. E, salientar, neste caso, a constante de produtividade não é adicional. Possui unidade. Porém, em detrimento... Dependendo da expressão de constante de produtividade. Então, neste caso, tem-se... A concentração de catião, chumbo... A cubo... E a neão fosfato ao quadrado. E, na expressão, tem aqui a quinta. O que significa? Será... Molaridade a quinta. Molaridade a quinta. Então, neste caso, terei que, inclusive, a concentração de fosfato de chumbo... Igual... Bom, a unidade... Molaridade. Molaridade. Necessariamente. Bom, neste caso, molaridade é mol por litro. Pede-se para que possa achar em grama por litro, inclusive. Bom, para que possa achar em grama por litro, a concentração ou celulidade... Porque, inclusive, essa concentração é igual a celulidade. Então, a celulidade de fosfato de chumbo... Pois é igual a unidade de concentração. Então, neste caso, fazendo a fusão de fórmula entre as concentrações comuns e a molaridade... Pois, molaridade é mol por litro. Então, grama por litro é a concentração comum. Então, concentração molar... Então, neste caso, será igual a massa do soluto... Por definição, pela massa relativa do soluto vezes o volume da solução. Agora, concentração comum... Terei... Massa do soluto... Pelo volume da solução. Necessariamente. Então, essas duas expressões fazem a fusão de fórmula. Bom, tem-se algo em comum. Volume da solução, volume da solução... Para ambos os casos, inclusive massa do soluto, massa do soluto. Então, podendo substituir... Isolar e substituir onde tem-se em comum. Então, neste caso, o que estou dizendo é que considerando a concentração molar... Neste caso, podemos igualar nas duas vertentes e obter a expressão... Ou seja, fazendo a fração, tanto a relação entre as duas e depois achar que ia ser outra possibilidade. Ou mesmo isolado. Agora, isolando, neste caso, terei a massa do soluto... Podendo ser massa do soluto... Para a expressão da concentração molar... Então, será igual a necessariamente... A concentração... Vezes a massa relativa do soluto... Vezes o volume da solução. Vezes o volume da solução. Então, substituo... Nesse extremamente... A concentração... Comum... Hum... Na concentração comum. Então, neste caso... Serei... Hum... Concentração comum... Igual a... Concentração molar... Vezes a massa relativa do soluto... Vezes o volume da solução. Então... Sobre... Volume da solução. Necessariamente... Bom... Tem salvo em comum... Volume da solução... Volume da solução... Então elimino... Então... Significa que... A concentração comum... Será igual a... Concentração molar... Ou... Molaridade... Vezes a massa relativa... Do soluto... Necessariamente... Então... Esta é a expressão... Que corresponde... A relação entre... A molaridade... E... A concentração comum... Então... Relação entre... A molaridade... E... Concentração comum... Concentração comum... Que é... Grama... Por litro... Bom... Neste caso... Tem-se massa relativa... Pá... Massa relativa... Da espécie... Em causa... Que o... Fosfato... De chumbo... Podendo... Determinar... Então... Seria igual a... Três vezes... Massa... Atômica... De chumbo... Mais... Duas vezes... Massa... Atômica... Do... Fósforo... Mais... Quatro vezes... Massa... Atômica... Do oxigênio... Necessariamente... Então... O que significa... Terei... Três... Vezes... Como... Fornecido... Do problema... A sua massa relativa... Inclusive... É... Reparando... Para... O problema... Tem-se... Duzentos e sete... Duzentos e sete... Duzentos e sete... Mais... É... Do... Vezes... Neste caso... Esfósforo... 31... É... Mais... Quatro... Vezes... 106... Duzentos e sete... É... Engenrando... In Gesine... Estão dizendo... A máquina de simplifica o tempo de... 3... Vezes... clear... Mais... vezes 31 mais 4 vezes 16 necessariamente a 811 gramas por mol necessariamente que é a concentração de fosfato de chumbo necessariamente bom neste caso tem-se achei a constância mas relativa então pretende-se a concentração em grã-prolitro o que significa neste caso de que a concentração do fosfato é espaço em causa o fosfato de chumbo será igual à concentração molar do fosfato de chumbo então vezes a massa relativa do fosfato de chumbo necessariamente e neste caso será igual à concentração do fosfato de chumbo igual a nesse caso a concentração molar já achei que é 1,7 vezes d elevado a menos e 7 se lhe se lhe sentar neste caso é o mesmo 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro este é o mesmo então nesse caso 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro vezes a com a massa relativa 811 grama por mol bom isso aqui é algo em comum numerador e denominador então simplifica mol com mol então sobra grama por litro então nesse caso 1,7 inclusive eu posso dizer 17 vezes 10 elevado a menos 1 então que será e depois vezes elevado a menos 7 então que será 17 vezes elevado a menos 8 então bom nesse caso 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 811 isso dará 1,379 aproximadamente tá bom vezes 10 elevado a menos menos 4 menos 4 então unidade grama por litro então um grama por litro então consideração como um tanto de fosfato de chumbo necessariamente bom indo as alternativas do problema indo as alternativas do problema eu dizia 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro sim tensa a linha A e tens 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 grama por litro opção correta a linha A facilidade inclusive em termos das alternativas a linha A alternativa correta necessariamente o que corresponde a concentração inclusive que é solubidade do fosfato de chumbo é necessariamente necessariamente como eu dizia a solubidade é igual a unidade da concentração tensa a unidade da concentração então nesse caso será igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro que inclusive é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro que é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro e que out'llも 0,4 vezes 0,4 grama por litro, como dizia ele que não teve a correta a linha A. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Porém, antes do termo, não importa recordar e convidar antes que se esqueça, necessariamente, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Recomendo que revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Subscreva-se ao canal, ativando o sino de notificações, para que possa receber notificações das próximas publicações, diretamente. . 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 E aí, Doutinho, eu falo.